Olha o cara aqui, maluco. Toma. Nossa, que balaça, moleque. Visão, meus crias. Beleza? PHzinho aqui. Tropa, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que, mano, vocês... Desde quando eu sou mobilador, desde quando eu comecei minha jornada no mobilo aqui no YouTube, é um dos vídeos que vocês mais me pedem, que é... PH, configura um HUD aí desde o zero, tá ligado? Então, o que eu fiz, rapaziada? Eu praticamente zerei meu mapeador, tirei tudo dele aí, pra gente tá começando a configurar aqui com vocês. Ah, PH, mas eu não sou iniciante, eu não preciso desse vídeo. Meu mano, se você tá sofrendo com alguns bugs aí no mobilador, alguns bugs chatos, seja de analógico, de sensibilidade, sua cinta tremendo demais, meu mano, fica nesse vídeo aqui, abre o jogo aí, coloca esse vídeo numa televisão, e bora que bora, e vamos configurar junto essa questão aqui. Primeiramente, a gente tem que esticar a tela, né? Eu recomendo essa tela esticada, tá ligado, rapaziada? Que é a tela esticada que eu uso desde quando eu comecei a jogar praticamente no Panda, fechou? Então, mano, ela aí, ela vai dar uma estabilidade mais na Sense, tanto pros lados, basicamente a Sense pros lados fica mais lenta, e a por cima e pra baixo, que é a Sense Y, fica mais rápida, fechou? Então, dá uma sensação de emulador aí. E sendo bem sincero, tropa, eu tenho o meu PC aqui em casa, eu jogo no emulador, e pra mim é a tela esticada que mais se iguala. Então, bora que bora aqui, tropa, depois de esticar a tela, vocês vão baixar o meu Panda, que vai tá aí na descrição, fechou? É a minha versão do Panda, tudo mais, tudo certinho, eu recomendo pra vocês, que é a 1.5.3, fechou? Pra quem tem Android 13, agora pra quem tá no Android 11, 12, 10, dá pra você jogar no 1.5.0 ali também, meu, creio, aqui também vai tá na descrição a minha versão. Então, bora que bora aqui, tropa pro jogo agora, sem muita enrolação, bora pro HUD do jogo. O HUD do jogo, tropa, é muito simples, tá ligado? Aqui pra mim já tá meio que configurado, porque é uma parada meio pessoal. Então, creio eu que eu não preciso configurar desde o zero aqui com vocês, que é pessoal HUD, mano, ó. Aqui tão meus botões de correr, tudo mais, o botão de vista, que é o famoso botão da olhadinha. Aqui tá o botão de troca de armas, tudo mais. Eu prefiro deixar o botão de tiro aqui pela direita, pelo lado direita, assim, da tela, com o tamanho de 19%, fechou? Os gelos eu deixo por aqui, kit, mochila por aqui, botão de emote aqui também. Botão de mirar, mano, que a gente usa o botão direito aqui do mouse, né? Eu deixo desse lado aqui também. E é basicamente isso, tropa, meu HUD, não tem muito segredo aqui, que não é tão importante. Agora no HUD do Panda, tropa, não é só uma questão de, como eu posso dizer, de ser pessoal, porque aqui a gente tem que saber configurar na real, né? Então eu tirei todos os meus botões e coloquei aqui pra você. Lá ele, hein? Bora que bora. Aqui no botão de analógico, eu coloco o WSD, que é o que eu uso, e eu aumento tudo no máximo aqui, ó. Até não conseguir aumentar mais, meu cria. Aqui no botão de suspender, eu deixo no X, botão de sensibilidade do Panda. Eu deixo aqui, mas vocês vão ir configurando, eu vou mostrar aqui imediante. A gente vai olhando nas partidas. E bora que bora, tropa. Vou colocar um time lapse aí de quais botões eu vou colocar aqui e tudo mais. Porque isso aqui, mano, é uma parada que demora, e eu sei que vocês vão fazer isso aí também, e dá uma demoradinha. Mas é só vocês clicarem no maisinho aqui, puxar um botão aqui, parceiro, e colocar em cima da tecla ali do jogo, ó. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, tropa. Já demos meio que uma configurada aqui, e eu vou chamar a atenção de vocês pra algumas paradas. Primeiro é o botão de tiro, que deixa basicamente assim, ó, como tá aqui. Não deixa certamente no meio, tá ligado? Deixa um pouquinho pra baixo, que eu acho que ajuda bastante nos capas aí, a controlar ali a mira, pra evitar o bug de analógico. Aumenta no máximo o analógico do panda, e coloca o botão de vista exatamente nesse Tzinho aqui, do guindaste ali do fundo, tá ligado? Deixa assim, mano, que vai com certeza tirar quase 100% do bug de vocês aí. Mano, atentando vocês pra algumas dicas. Tropa, ativem o botão aqui, tá, de slot duplo, que vai ajudar bastante vocês aí na agilidade, né, vai deixar vocês meio que com o HUD perfeito. É só vocês ativarem aqui, mano, ó, se eu não me engano. Aqui, ó, slot de granadas, slot único e duplo, deixa em duplo. Aí você configura outro botão ali, que vai ser só pra granadas e tudo mais. Aqui, mano, ó, eu peguei essas três teclas, eu vou colocar elas três em alguma única tecla aqui, ó. Clica em confirmar pra poder colocar elas iguais. E vou colocar aqui no loot, que é aquele famoso rouba loot, tá ligado? Quando você vai jogar com aquele amigo rouba loot, aí você aperta essa tecla, e já vem um monte assim, ó, brau, de uma vez, e vai tá ajudando vocês aí também na ranqueada, 4v4 ou o campo que vocês jogarem, ó. O HUD do panda ficou basicamente esse. Muito tranquilo, fechou? E tudo mais. Agora, tropa, a gente vai entrar aqui na ilha e vamos tá testando a nossa sensibilidade aqui, fechou? Tamo aqui na ilha, ó. Aqui eu já vou adicionar mais um botão que eu esqueci, tropa. Normalmente, você vai adicionando os botões quando você vai jogando, igual o botão de carro, essas paradas assim, vocês vão adicionando quando vocês vão jogando. Beleza, rapaziada, ó. Peguei a M10 e a MAC10, que são duas armas que eu levo em conta aí, que eu gosto de usar. E, ó, a gente vê aí que a Sense já tá até que mais ou menos, ó. Tá grudando uns capinha, que a gente configurou do zero, né. Querendo ou não, não vai tá 100%, mas, ó, já tá grudando uns capa, tropa, ó. Se a gente dar um esforçado aqui, esse pack dá até um vermelho. Beleza, vamos ver a 12 aqui agora, como é que tá. Ó, deu uns satis aqui. Vou tentar dar mais uns satis. Pum! Beleza, tropa! Mano, a Sense aqui, ó, o que eu recomendo pra vocês, tropa, pra vocês não ficarem aqueles caras que só sabem dar a capa assim, ó, parando mira. Movimenta aqui, tá ligado, ó. Mexe assim a mira, dá um 360 assim, eu costumo, tropa, ver se a Sense tá perfeita mesmo, tem a certeza, quando eu dou um 360 assim, ó, e ele sai perfeito, tá ligado, ó. Eu quase volto pro mesmo lugar, ó, que eu comecei a 360, tá ligado? Aí, tropa, a gente vê que a Sense tá quase perfeita, aí, ah, PH, não tá subindo tanto capa, eita, minha mira bugou aqui agora. Ah, PH, não tá subindo tanto capa, mano. O que que vocês fazem? Vem aqui, aumenta um pouco da Sense. Ah, PH, a Sense pros lados tá um pouquinho lenta, ou tá um pouquinho rápida, no caso, se tiver lenta, vocês vêm aqui no HUD do Panda, e aumenta. Se tiver baixa, vocês abaixam aqui, fechou? É isso que eu faço, rapaziada, e esse é o segredo. E, tem algumas coisas que eu também tenho que deixar claro aqui pra vocês. Pra vocês jogarem, mano, e ficarem bons, muitos de vocês já vão saber aí, que são macacos velhos de mobila, mas tem que suspender, rapaziada, ó. Antes de você atirar, ó, dê o pulo, suspende. Dê o pulo, suspende. Dê o pulinho, suspende. Que aí, ó, a gente vai entrar até na ilha aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês, que vai ser impossível vocês não amassarem, mano. Ó, já tamo aqui já na ilha, ó, o gelo sai perfeito. A move também. Já derrubamos um ali. Vamos ver se a gente dá uns satis aqui. Ó o cara ali. Dois capinhas nele, ó o gelo colado. E, mano, basicamente o segredo da config é esse, tá ligado? É treinar, rapaziada, não tem como. É entrar aqui na ilha, às vezes, fica quebrando cabeça e descobrir o que que tá acontecendo aí. Mas, mano, eu tenho certeza que o bug de vocês em questão de analógico e tudo mais vai melhorar 100%, tropa, 100%, ó, já demos capa no outro, já derrubamos um aqui, o gelo tá bom. E aí, tropa, a 12 é a mesma coisa, né, que vocês cortem aí, dá aquela esbanjada na arma de um tiro. Vocês vêm e treinam, mano. Nossa, que peitão que eu dei nesse cara aqui agora. Olha isso, eu acerto uns satis aqui pra poder toma uns satis. E é isso, rapaziada, aqui na ilha deu bom. Aí, mano, você já viu que a ciência ficou maneira, que você conseguiu acostumar tudo mais? Recomendo você agora, meu cria, entrar aqui num gladi pra gente dar aquela testada antes de entrar numa ranqueada, 4v4, sala personalizada, tudo mais. Entra no gladi aqui, mano, dá uma testada com os doentinhos que jogam aqui e bora ver o que a gente vai arrumar aqui agora, hein. Tropa, eu sempre recomendo vocês a jogar, treinar, com as armas que vocês jogariam num camp, jogariam num 4v4 apostado, tá ligado? Pega essas armas, igual o cara aqui, ó, pegou uma fama. Você não vai pegar uma fama, eu acho, né, só se você for o king da fama aí, eu gosto de treinar com todas as armas, tropa, pra eu ficar bom com todas, tá ligado? Mas, tipo, isso é mais pra frente, mano, quando você acostumar com a parada, ó, movimentei na cara dele, deixei ele perdido, o gelo saiu meio bugado, a noite que o gelo saiu, mas vocês podem ver que eu já tenho o controle aí total da minha mira, tipo, sem me gabar mesmo, mas isso aqui é treino, rapaziada. Ele tá vindo por aqui, tropa, ó, vamos fazer uma movizinha aqui, pra ele ficar perdido, movimentei, pelo agachando, esconde aqui, nossa senhora, dois de vida, e ele não caiu não, hein, tropa? Ele tá por aqui, toma, rapaz, foi toddy, levamos ele de novo, vamos ver se a gente puxa uma arma de um tiro aqui, pra mostrar pra vocês. Outra coisa, tropa, vamos configurar aqui, o botão da granada, deixei ele ali, o botão de esquentar a granada, no cantinho ali, ó, ih, não foi não, hein, vamos configurar de novo, vamos deixar nos cachotes ali, ó, agora vai, moleque, ó, agora vai, rapaziada, ó, colocamos ali, show de selecionar, olha lá, esquentou, mano, então, é um botão também que tem que, tem que configurar, tropa, porque usa muito, é o botão de esquentar a granada aí, olha o cara aqui, maluco, toma, nossa, que balaça, moleque, aí a mira, tropa, já tá configurada, já tá gostosinha, parceira, já pode amassar os bananinhas aí, os apple vim tudo, tropa, ó, vamos lá, vamos esquentar, ih, o cara até quitou, tropa, tamo tanto com a mira, que o cara até quitou, mas é isso aí, rapaziada, a configuração é essa, pra vocês aí, que estavam tendo problemas aí, no mobilador, eu espero que tenha ajudado vocês, se ajudou, comenta aí, meu cria, falando, me ajudou demais, PH é nóis, amo vocês, é a tropa, hein, moleque, para, tamo junto, fui!